Oi gente, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu venho trazendo uma cristalização pro cabelo, tá? É com um produto que inclusive eu já mostrei, são com produtos que eu já mostrei pra vocês aqui, mas eu ainda não ensinei a fazer essa cristalização. Eu fiz no meu cabelo, meu cabelo ficou maravilhoso. A minha, assim, a minha franja, ela tem a ondinha mesmo, né? E não tem o que fazer. E olha só, gente. Olha só. Olha isso. Olha isso. Meu cabelo tá muito brilhoso. Olha, parece que é um banho de brilho. E é maravilhoso. Eu amei fazer a cristalização só na minha franja, que depois eu vou passar uma chapinha, porque não tem jeito, né? Ela é assim, né? Tem que fazer. Ela nasce desse jeito. Eu vou passar só uma chapinha aqui, só na franja mesmo, mas isso eu vou fazer depois. E eu vou estar mostrando essa cristalização no cabelo da minha mãe, pra mostrar melhor pra vocês, tá? Eu não vou estar mostrando, ai, como aplicar, porque é um creme que você vai aplicar no cabelo, vai deixar agir por uns 30 minutinhos, tá? Ou 20 minutos, não precisa ser tanto. Mas eu vou ensinar como fazer essa misturinha, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, então aqui estou com a minha mãe, dá um oiê pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Deus a todos. Nossa, passou um bicho aqui voando. Mas, ó, eu vou pedir pra ela lavar o cabelo com esse detox aqui, esse shampoo, pra limpar bem a raiz dela, tá? Eu? Segura aqui. Amanda, não é você que vai fazer? Ela tem preguiça de fazer as coisas no cabelo dela. Eu não sei o que será dela quando eu casar, né? Tanto trabalho fazer as coisas no cabelo. Vira de costas pra eu mostrar como que está o cabelo agora. Ó, esse é o cabelo dela agora. Tá lindo! As pontinhas. Dá joinha aí, gente, faz favor. Ó. Ó o quanto cabelo novo, Amanda, mostra aí. Ó, essa quantidade aqui de cabelo é só por conta dos produtos que ela está usando das de Rapunzel. Que, inclusive, são os produtos que nós utilizamos sempre. E no vídeo eu estou usando os produtos dela também, tá bom? Mas, ó, todo esse cabelo novo, que está aqui na raiz, ó, essa jubinha... Fica parecendo o meu que dá. É dos produtos de crescimento, tá? E, ó, as pontas dela estão assim, ó. Está um cabelo brilhoso, porque eu acho que ela lavou ontem, né? Tudo bem com você? Você lavou ontem? Lógico que eu lavei meu cabelo. Meu cabelo é bem cuidado. Então, é porque ela lavou ontem que está esse brilho todo. Tudo bem com você? E aí eu vou pedir pra ela lavar bem a raiz, principalmente, né? Pra tirar a oleosidade. E aí eu vou... Enquanto ela lava, eu vou mostrar pra vocês a misturinha. A Melissa ali, ó, querendo aparecer. Enquanto isso, eu vou mostrar a misturinha que eu vou fazer pra passar no cabelo. Deixa eu fazer aqui com vocês a misturinha, tá? Eu vou usar essa máscara aqui de hidratação. Ela é uma máscara teia. Ó, vou mostrar até a consistência dela aqui pra vocês. Ó. Tá vendo, ó? Por isso que ela chama teia. Então, eu vou colocar aqui duas colheres dessa máscara. Vou colocar uma colher desse SOS, que eu cheguei a gravar vídeo já, só que utilizando só ele. Primeiramente, a gente tem que agitar esse produto aqui, tá? Então, eu tô aqui agitando. Agitei já. Ó, agitei bastante. Então, aqui eu vou aplicar uma colher desse SOS. Lembrando que eu agitei bastante ele, ó. Aqui, uma colher bem cheia. E agora, eu vou aplicar dez vezes esse óleo aqui, que é o Elixir Blend. Pode ser usado até pro cotovelo, pro joelho, pra hidratar. Ele pode ser usado também como reparador de pontas, tá? Eu uso bastante como reparador de pontas. Ou, se não, utilizar assim nas misturinhas, né? Então, eu vou aplicar aqui, ó. Vou borrifar ele dez vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Prontinho. E agora, a gente vai misturar. Olha como é que fica a consistência. Eu conto da máscara até, ó. Ó. Minha mãe está lavando o cabelo. Depois que ela terminar de lavar o cabelo, eu vou aplicar no cabelo dela. Não vou mostrar essa etapa pra vocês, tá? Eu vou mostrar depois aqui o resultado, pra ficar um vídeo mais curtinho, tá? Mas eu vou aplicar com os cabelos úmidos. Não pode estar muito molhado, pingando água, tá? Aplica com os cabelos úmidos. Deixa agir aí com a touca ou com uma sacolinha no cabelo, não sei. Por uns trinta minutinhos, vinte minutinhos. Não precisa de muito. E depois você vai enxaguar e condicionar apenas as pontinhas do cabelo, tá? E é isso, ó. Voltei aqui com o resultado. Minha mãe secou o cabelo. Secou no secador ou na escova? Eu deixei secar natural e passei a escova, não passei chapinha. Então, o cabelo secou naturalmente a parte do comprimento. Aí, a raiz, ela fica um pouquinho úmida ainda, né? Porque tem bastante cabelo da raiz, ó. Então, ela não consegue secar naturalmente tudo esse cabelo. Então, fica um pouquinho úmido. Aí, ela foi e passou a escova. Não passou chapinha, também não passou o secador. Aí, aqui, ó. Olha o brilho do cabelo. Olha isso. Ainda que amanhã vai estar mais brilhoso ainda. De um dia pro outro, o cabelo fica muito mais brilhoso. Não sei porquê, mas olha. Então, esse foi o resultado. E agora, a gente vai finalizar o vídeo com vocês. Bom, gente, vamos finalizar o vídeo aí que você achou do produto. Amei, gente. Olha isso. Olha o brilho do cabelo. Bom, os produtos, né, da Gi, não tem como, né, dar errado. Olha isso, ó. Ó, e é assim, gente. Não tem tintura no cabelo, nada, tá? Ó. Aqui, como a Amanda mostrou pra vocês, tá bem volumoso. Porque ele tá nessa altura aqui, ó. Ó aqui, ó, os pedaços, ó. Tá tudo aqui, assim, ó. Então, ó. Cor maravilhoso. E eu também usei, fiz essa cristalização ontem, antes de fazer nela, né, pra saber se ia dar certo. Mas eu sabia que ia dar certo, porque os produtos da Gi sempre dão certo. Gente, é incrível. Mas é isso, a gente vai ficando com o vídeo por aqui. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante. Comenta se vocês gostaram, se já utilizaram os produtos da Gi, ou se tem vontade de usar, tá? Vai tá tudo aí na descrição. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? Então, é isso, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Muito obrigada. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Que, olha, merece, viu? Eu tive que fazer todo o processo, né, Amanda? Sofrimento da gata. Mas é isso. Amei o resultado. Deus abençoe a todos e um super beijo. Tchau. Então, é isso, gente. Deus abençoe a todos vocês. Eu peço a Deus. Um beijo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.